Olá a todos, meu nome é Juliana, sou especialista de aplicação pela GR Health Care e também especialista de aplicação em mamografia e hoje vou estar comentando com vocês um pouquinho falando sobre as incidências adicionais em mamografia. No final da apresentação nós teremos uma explicação de como acessar um fórum para poder deixar suas dúvidas e depois posteriormente iremos respondê-lo, ok? Então fique atentos aí até o final da apresentação. Então vamos começar. Bom, então quando estamos falando de incidências adicionais em mamografia, nós estamos falando das incidências com o objetivo de complementos ou diagnóstico. Ok? Então quando estamos falando de complemento, estamos falando de demonstrar alguma região normal de anatomia que muitas das vezes não aparece na incidência de rotina, nas incidências básicas, né? Que seriam a crânio paudal e a oblico médio lateral. Essas complementos, eles podem ser realizados muitas das vezes sem a realização ou orientação de um médico radiologista. depende muito da instituição, né? Do protocolo, tem local que necessita de um pedido ou de algum tipo de orientação e tem local onde o operador muitas das vezes ele tem a autonomia para poder fazer uma incidência adicional sem mesmo a orientação do radiologista. Uma outra forma também que nós temos aí o objetivo dentro das incidências adicionais em mamografia é a parte de diagnóstico. Então, com essa incidência adicional eu consigo, através de uma orientação, né? De um médico, eu consigo analisar melhor uma região em específica para localizar algum tipo de lesão. bom, então, quando vamos falar em incidências complementares, né? Decidir qual tipo de incidência complementar eu necessito utilizar, né? Eu preciso pensar em três fatores. Que parte da mama eu gostaria de visualizar? Eu quero visualizar. segundo ponto, em qual projeção eu vou ou qual incidência eu vou utilizar para poder visualizar aquela região da mama e o que eu vou conseguir de resultado com essa projeção. Então, esses são tópicos, fatores que são importantes para decidir qual incidência eu vou estar utilizando. Aqui, então, tem várias, algumas apresentação geral apenas, né? Dos nomes das incidências que vamos estar falando aí no decorrer da apresentação. Algumas delas são mais usuais, outras nem tanto. Podemos ver que algumas até raras vezes, né? Necessitam ser utilizadas, mas são incidências que fazem parte aí do cotidiano, né? É um tema interessante, um tema importante, no meu ponto de vista, muito importante, porque faz parte do cotidiano aí do profissional das técnicas radiológicas. Claro que, antes mesmo de começar a falar sobre uma incidência, existe alguns fatores aí que são dificultadores, né? Limitadores para um posicionamento. Isso não só na incidência adicional, como também na incidência de rotina, né? Então, mamas muito grandes, abdome muito elevado, ou tórax escavado, tórax carinado. Então, nós temos alguns fatores aí que são limitantes, ou esses fatores de variações anatômicas também que nos fazem determinar qual tipo de incidência especial que vamos utilizar para essa mama, para esse estudo. A primeira delas que vamos abordar seria a crânio caudal exagerada. Dentro da crânio caudal exagerada, nós temos de duas formas, a exagerada lateralmente e a exagerada medialmente. Então, aqui o objetivo principal da incidência crânio caudal exagerada lateralmente é justamente para visualizar a cauda dispenser, né? Ou muito próximo da região axilar. Essa cauda dispenser, muitas das vezes, ela não é vista na incidência de rotina. E muitas das vezes, algumas pessoas têm essa região com mais glândulas mamárias. Então, assim, tem bastante parte fibrosa. Então, muitas das vezes, a gente faz uma incidência dessa crânio caudal exagerada lateralmente para visualizar essa região em específico. Então, o primeiro ponto que podemos observar aí no posicionamento seria primeiro ajustar todo o equipamento, né? De acordo com o paciente. Então, eu vou elevar o gantry, né? Na altura da paciente. Então, eu vou começar a fazer um posicionamento como se fosse uma crânio caudal de rotina, tá? Então, a paciente, ela vai ficar de frente para o equipamento, ajusta a altura do bulking e, então, começa a fazer o posicionamento, porém, com a paciente com uma ligeira rotação, né? Do seu tórax ou no seu corpo, podemos dizer assim. Como demonstra aí na figura número 2. Então, eu consigo fazer essa ligeira rotação, porém, essa é a forma correta de estar fazendo o posicionamento. Na imagem número 3, apenas coloquei essa imagem para vocês observarem que não é o correto de se fazer na imagem de crânio caudal exagerada lateralmente, ok? Então, o correto é somente rotacionar a paciente e não deitar o ombro da paciente, tá? Então, essa não é a forma correta de se fazer uma crânio caudal exagerada. Depois disso, posicionando a paciente, não esquecer de alisar bem as pregas, né? As rugas, as dobras que ficam e aí pode iniciar com pressão. Claro que, às vezes, pode acontecer do ombro ficar na frente ou por algum outro fator limitante, pode ser que tenha uma sobreposição. Então, nesse caso, aí sim, ao invés de rotacionar a paciente, nós podemos angular o equipamento até um valor mais ou menos de 5 graus, ok? Então, para vocês terem uma ideia, ou eu angulo o paciente ou angulo o equipamento. Aí, então, nessa imagem, ela demonstra, na primeira imagem aqui à minha esquerda, nós temos aqui a visualização da mama em verde, que seria uma incidência de crânio caudal de rotina. E em vermelho seria a vista de como eu vou visualizar a imagem na crânio caudal exagerada lateralmente. Então, eu consigo visualizar algumas estruturas mais externas, mais periféricas, que estão aí na crânio caudal exagerada. Então, como demonstra aí na imagem à direita, nós temos uma primeira imagem de crânio caudal normal, de rotina, porém, observa-se aí circulado em vermelho, que há uma areia que tem um interesse, justamente porque não conseguiu tracionar bem a mama. Então, quando se efetua uma exagerada, eu vejo parte do músculo da mama, e em conjunto eu consigo ver aquela região que está mais profunda. A próxima incidência seria a de Cleópatra. A Cleópatra já tem esse nome justamente pela posição que a paciente vai necessitar estar nesse momento. Então, ela tem justamente a ideia de investigar a uma densidade, que é vista apenas em alguma projeção, e é como uma variação da crânio caudal exagerada lateralmente. A diferença é que vamos agregar um pouco mais de angulação nessa incidência. Então, passando aqui para a próxima, também temos o objetivo de ver o quadrante externo. Então, nós vamos colocar o tubo em vertical, o feixe vai ficar perpendicular à mama, e a paciente vai ficar mais inclinada sobre o buque. Então, muitas das vezes, escolher entre uma exagerada lateralmente ou uma Cleópatra, depende da facilidade do posicionamento, depende de como o paciente também se encontra naquele momento, se existe um fator limitante. Então, pode ser utilizado um ou outro. Então, muitas das vezes também, quando não conseguimos posicionar bem a paciente, como ela não consegue ficar bem inclinada sobre o buque, também conseguimos fazer uma rotação do gêntrio entre 20 e 30 graus. E aí, então, nós vemos a imagem final. Esse seria o resultado. Claro que vai incluir um pouco mais de músculo peitoral nessa incidência, porque justamente conseguimos angular um pouco mais a paciente. A próxima incidência seria a crânio caudal exagerada medialmente. Então, o objetivo dessa incidência também seria a mesma coisa que a crânio caudal exagerada lateralmente. A diferença é que agora vamos fazer um estudo, uma investigação do tecido interno, ou seja, do quadrante interno medial. E aí, então, o posicionamento seria basicamente começar como uma incidência de rotina em crânio caudal. Então, aí, a posição do paciente é reto, é reto de frente para o equipamento, os pés ligeiramente afastados. E aí, nós vamos evidenciar os quadrantes mediais. Nesse caso, não tem sentido, não tem um problema de eu não incluir tecido lateral. ou quadrante lateral, e sim o tecido medial. Em algumas circunstâncias especiais, aí sim você pode fazer uma angulação do guentri em 5 graus. Mas o correto seria tentar posicionar a paciente com essa leve rotação. E aí, então, nós temos uma imagem, duas imagens, melhor dizendo, que aí, então, demonstra a parte interna da mama. Uma delas, que está na minha direita aqui, demonstra como um círculo bem pequeno na região profunda da mama. Ainda bem que fizeram essa incidência da medial, né? No crânio caudal exagerado, a medial. Por quê? Se não, muitas das vezes, na crânio caudal de rotina, não conseguimos tracioná-la da melhor forma. Então, aí foi demonstrado que houve que há algum tipo de lesão, e realmente, depois que foi feita a biópsia, detectou que tinha um câncer carcinoma ductal em cinto. A próxima incidência seria de clívage, que também tem, podemos dizer assim, o mesmo objetivo que a crânio caudal exagerada medialmente. Então, vamos voltando lá na exagerada lateral com a cleópatra, né? Fazendo aquele paralelo, nós temos aqui a exagerada medialmente e a clívage. Então, você vai avaliar alguns aspectos, o que for mais fácil para você posicionar, ou o que seria compatível com o que você realmente está buscando. Então, aí também eu consigo ver a parte mais profunda da mama, né? A região medial da mama da paciente. E aí, então, justamente eu coloquei essas imagens para vocês observarem, por exemplo, a paciente que tem simastia. Então, ela não tem essa linha média, como demonstra na última figura, na setinha, ela não tem essa linha média separada, né? Elas são juntas. Então, muitas das vezes, na incidência de rotina, nós não conseguimos visualizar bem esse tecido medial. Então, uma clívage, nesse caso, é bem recomendada. O posicionamento, então. Então, nós podemos ir de frente para a paciente ou atrás da paciente, né? Claro, sempre dialogando, que você vai necessitar juntar as duas mamas, como vai ser feito o posicionamento, o diálogo é muito importante com a paciente. Deixar o aparelho em zero graus, né? Então, pacientes com pés ligeiramente afastados, posição ereta, de frente para o equipamento. E aí, então, eu vou tracionar as duas mamas para dentro do buque. Não importa aí mais estudar tecidos laterais, e sim mediais. E aí, então, eu posso fazer uma compressão dessas mamas. Só tomar muito cuidado ou ficar atento na hora de fazer a compressão, porque essas duas mamas, no momento da compressão, podem se sobrepor. Então, para não ter sobreposição de estrutura, né? Porque eu quero visualizar cada região, cada parte. Então, para não haver essa sobreposição, eu posso, eu tenho que me atentar na hora de fazer a compressão. Ops! Ai! Então, no próximo slide, eu consigo visualizar aqui um caso bem interessante de uma colega da área que compartilhou. Um relato de caso de uma paciente ao qual foi realizadas incidências de rotina. E durante essas incidências de rotina, ela explicou para a operadora que durante o ultrassom que ela tinha feito anteriormente, ela tinha um cisto sebáceo. E aí, então, a técnica, como não estava visualizando nada nas incidências de rotina, ela optou por fazer uma incidência de clívag. E aí, então, obteve esse resultado que realmente tinha um cisto sebáceo. A próxima projeção, então, seria de caldo cranial. E aí, então, nós temos um objetivo para melhorar a visualização de lesões no aspecto superior da mama ou na parte extrema da mama. Então, também, mamas masculinas ou que sejam femininas também, mas que sejam mamas muito pequenas, paciente que tem marca-passo, que tem cifose muito acentuada, gestantes. Então, gestante, a maioria das vezes, tem que, melhor dizendo, todas as vezes, ela tem que utilizar o avental com lífero, mas tem que observar a questão do abdômen. Se permite fazer essa incidência justamente pelo volume do abdômen. Será que esse abdômen, ele não vai sobrepor a região de interesse? Então, isso tem que ser avaliado também. Dentro dessa incidência, também, eu posso utilizar para fazer uma marcação pré-cirúrgica, que tem a questão da distância da lesão até a distância da agulha, até a lesão. Então, eu tenho que transpassar a agulha num trajeto menor possível. Ou seja, o ideal seria esse, para eu não ter que transpassar toda a mama da paciente até chegar à região da lesão. Às vezes, a lesão está mais inferior. Então, para eu não ter que fazer numa incidência de crânio caudal, por exemplo, e transpassar toda a agulha, eu acabo utilizando uma incidência caudocranial e aí, transpassando o menos possível para chegar na lesão. Também não é recomendado para pacientes, mesmo que não seja gestante, mas para pacientes que têm um abdômen muito volumoso, que, como eu já havia comentado, pode sobrepor a região de interesse. E aí, não conseguimos visualizar tudo o que necessitamos. Então, aqui, o próximo slide nos demonstra que, primeiro, claro, vamos arrumar o equipamento, deixá-lo em 180 graus. Sempre é bom deixar na angulação correta. Então, a paciente vai ficar com as pernas ligeiramente afastadas e iniciar o posicionamento como se fosse uma crânio caudal, contando que o quadrante superior esteja bem em contato com o buque. E lembrando que todas as regiões e todas as partes da mama devem estar inclusas nessa incidência. Então, eu inicio fazendo a compressão, lembrando-nos de sempre alisar as rugas, onde tem dobra, retirar as dobras, como se fosse uma projeção de rotina. A diferença é que estamos fazendo ela ao contrário, estamos efetuando com equipamento em 180 graus. E depois que se efetua a compressão, aí sim, eu observo a questão do abdômen. Então, às vezes, só pedir para o paciente dar um passo para trás, cuidado também para não desfazer o seu posicionamento. Mas, às vezes, colocar o abdômen um pouquinho, alisar o abdômen um pouquinho para trás, já é o suficiente para não haver uma sobreposição. E os braços da paciente também podem ficar apoiados em cima do buque para ficar mais confortável para a paciente. Então, aqui eu tenho uma demonstração dessa imagem. Nós temos uma imagem número 1, a crânio caudal de rotina. E a imagem número 2 mostra uma imagem de caldo cranial numa posição incorreta, justamente porque esqueceram de se atentar ao abdômen. E aí, realmente, saiu sobreposto na imagem. E a imagem número 3 já é uma imagem corrigida sem o abdômen da paciente. Essa paciente, ela teve um procedimento cirúrgico recente. Então, observa-se aí na imagem que há mesmo uma distorção por causa da cirurgia. A próxima incidência aqui, podemos falar um pouquinho sobre a incidência axilar. A incidência axilar, ela tem essa função de visualizar a cauda axilar, ou cauda dispenser, que muitas das vezes ela não é visualizada na incidência de oblíqua. Porque a incidência de oblíqua, sabemos que temos a intenção de visualizar tanto o quadrante superior e o quadrante inferior. Então, muitas das vezes não alcançamos buscar tanta região axilar. e que muitas das vezes é até, podemos dizer assim, um erro, querer buscar muita axila e acabar deixando o quadrante inferior de lado numa incidência de oblíqua, né? A incidência de rotina. Então, na de rotina, sim, vamos ver tanto o quadrante inferior como superior. Na axilar, vamos estudar somente axilar. Então, ela é representada para investigar algum tipo de lesão que foi vista nessa região, ou algum extravasamento de silicone, ou até mesmo numa mama acessória. Então, nós temos aí algumas imagens, né? Que demonstram como que é efetuado o posicionamento. O GENTRA, ele pode variar até 70 graus, depende da anatomia da paciente. E aí, então, vamos ajustar o BUC e começar o posicionamento como se fosse realizar uma incidência de oblíqua, um posicionamento igual. A diferença é que aí não vamos mais evidenciar o quadrante inferior, e sim a região axilar. Então, eu traciono a mama e podem observar que parte da região ali próxima da parte torácica é como se o tórax da paciente ficasse um pouco para fora, né? Do BUC, da região de interesse. Porque eu quero estudar axila. Ok? Uma observação, já aproveitando as imagens, é que a borda superior do compressor, ele tem que estar bem próximo da clavícula, né? Então, tomar cuidado, porque muitas das vezes na hora de fazer incidência axilar, pode comprimir a clavícula e o ombro da paciente junto. E essa não é a nossa intenção. A intenção é somente estudar a região axilar. No próximo slide, tem aqui demonstrando duas imagens. Uma que seria um posicionamento inadequado, onde parte, não está inclusa toda a região axilar, e a outra imagem que seria um posicionamento adequado. Então, aí eu consegui tracionar muito mais tecido axilar para dentro do BUC, né? Então, realmente, eu sempre bato na tecla que mamografia é uma arte, não é tão simples como muitas imaginam, né? Mamografia, você tem que fazer um bom posicionamento, muitas vezes você tem que arrumar de um jeito ou de outro para conseguir chegar no seu objetivo. E aí, então, eu tenho um outro exemplo aqui, um relato de caso. Então, essa paciente tem essa foto dela antes de fazer o procedimento cirúrgico de mamas acessórias. Na imagem do meio, demonstra aí a mamografia da incidência axilar dessa mesma paciente que tem as mamas acessórias. Então, é um estudo aí bem interessante, uma incidência bem interessante para esses casos. A próxima incidência seria a médio lateral ou a lateral medial. Então, aí o objetivo, o principal objetivo dessa incidência é auxiliar o radiologista a encontrar algum tipo de posição real da patologia estudada. Então, através de uma técnica que é chamada a triangulação, também usamos a incidência para poder identificar alguns tipos de calcificações, a famosa calcificação do tipo de leite, leite de cálcio, e remover algumas sobreposições também que visualizamos nas outras incidências. Além disso, também pode ser utilizada para fazer aquela imagem final após a marcação pré-cirúrgica com fio metálico. Alguma dificuldade no posicionamento que visualizamos na incidência de oblíqua, na incidência de rotina. Então, nós temos aí muitas das vezes uma variação anatômica de mamilo de paciente onde não conseguimos deixá-lo perfilado ou deixá-lo dentro dos critérios de um bom posicionamento. Então, às vezes, por essa variação anatômica de mamilo, também podemos fazer uma incidência de perfil e aí, então, consegue-se fazer uma imagem deixando o mamilo em suas perfeitas condições dentro da imagem. Então, a distorção também, podemos visualizar a distorção parênquima devido à cirurgia. Então, nesse caso, da média lateral, o aparelho vai estar em 90 graus e o feixe do raio vai entrar de medial, de quadrante medial para quadrante lateral. Aí, nós temos, então, umas imagens de posicionamento onde ajusta-se o bulking em 90 graus de acordo com a altura da paciente, altura do bulking e aí, então, a primeira coisa que vamos tentar fazer, né, seria ajustar o braço da paciente. Então, no meu ponto de vista, até, ajustar o braço da paciente, né, primeiro, já te ajuda muito a realizar o restante do posicionamento. Ajustando o braço da paciente, deixando-a confortável, nós conseguimos continuar fazendo o restante do posicionamento, que é tracionar toda a mama para dentro do bulking, com o amilo perfilado, e o ângulo da prega infamária tem que deixar ele bem aberto também, para que ele saia com perfeição na imagem. E a outra mama, nós pedimos para a paciente tracioná-la para que não sobreponha a região de interesse. A próxima incidência seria a lateral medial, que também tem o mesmo objetivo, né, da média lateral, as mesmas indicações, né, e porém, ela não vai demonstrar tanto o músculo, né, como na incidência da oblíqua, né. Também é interessante para estudar alguns tipos de lesões que são encontradas no quadrante medial, principalmente que são localizadas próximos do externo. Então, aí nós posicionamos a paciente numa outra posição, então os braços também vão estar mais erguidos, e aí, então, deixamos a paciente de frente para o equipamento, tracionamos toda a mama, não esquecendo, fazendo o possível, né, para tracionar o máximo de tecido possível para dentro do buque, e aí, então, efetuamos a compressão. Os mesmos critérios, mamilo perfilado, ângulo da pré-infamária aberto, e aí, conseguimos obter a imagem. Apenas a nível de informação, nós temos aí a questão da triangulação, né, então, quando fazemos a incidência de perfil, né, e ela acaba demonstrando a lesão na região no quadrante inferior, significa que a lesão, ela está, demonstra melhor, né, na parte lateral da mama, e quando ela está no perfil na parte, no quadrante superior, significa que a lesão está na parte medial, e se ela não muda significamente, né, a sua posição, significa que ela está na região central da mama. então, essas referências, né, nós temos aí, né, entre oblico e perfil, que nos ajudam bastante a identificar a lateral, onde se encontra realmente essa lesão. As incidências de lateral, medial, médio, lateral, né, nós temos essas imagens finais, basicamente, são muito semelhantes, né, então, nós temos aqui a imagem, a última imagem que mostra, né, o fio guia, onde fez a marcação pré-cirúrgica, e aí executaram uma imagem em perfil pré-demonstração. E aí fica a seguinte dúvida, né, em qual vista ela deve ser realizada, em médio lateral ou lateral e medial, se ambas, né, eu consigo colocar em 90 graus, e ambas têm o mesmo objetivo, né, digamos assim. Então, isso vai depender muito da distância da lesão, né, da distância da lesão para o receptor. Será que isso vai me causar uma ampliação? Se eu tenho uma lesão que ela está mais medial, então, eu tenho que fazer uma projeção lateral e vice-versa, para justamente não causar uma ampliação aí na região de interesse. Apenas a nível de informação, nós temos aí as incidências de Persson, antigamente era realizada, né, hoje nós temos a tomossíntese que, na verdade, ela já vem com a função de fazer várias angulações, né, em várias projeções, e aí, então, nós temos uma imagem final. Nessa incidência de Persson, nós conseguimos fazer várias imagens, tomar várias imagens com variação de 15 em 15 graus, e aí, então, começo da incidência de crânio caudal em zero, e assim se estende para 15, 30, 45, 60, 75, até 90 graus. A próxima incidência, então, que eu gostaria de estar comentando, são pouquíssimas vezes utilizadas, mas elas existem, né, que é a lateral medial oblíqua ou oblíqua superior lateral. Podemos dizer assim, então, que a lateral medial oblíqua é como se fosse uma oblíqua inversa, né, então, ela consegue visualizar melhor o quadrante medial e consegue incluir melhor algumas estruturas, por exemplo, como demonstra nessa imagem, o tórax, né, é escavado, então, pacientes que também tem algum tipo de dispositivo médico, que tem marca passo, então, ela consegue diminuir mais esse desconforto pela variação anatômica ou por algum outro tipo de limitação. Pacientes também masculinos que tem essa região, né, do tecido um pouco mais rígido, também é recomendado. Então, aí, o posicionamento seria a primeira coisa do equipamento, né, então, ele vai ficar entre 115 e 120 graus, diferente da oblíqua que nós colocamos o tubo para cima, girado em 45 graus, esse seria o inverso, então, a direção do feixe, ele vai de inferolateral para supermedial, então, por isso que nós chamamos de oblíqua inversa. Então, aí, nós conseguimos deixar a paciente de pé para frente do equipamento, né, a primeira coisa é levar os braços da paciente, girar um pouquinho a paciente em direção ao receptor, até que o mamilo, ele esteja perfilado, tá, incluindo todas as vistas, né, incluindo todas as partes da mama que tem que estar aparecendo na radiografia, né, e dentro também o ângulo da prega infamamária que tem que estar aberta. A próxima incidência seria a oblíqua superior lateral, que aí nós, diferente da outra incidência, né, da lateral medial, que o equipamento, ele fica, né, com feixe de baixo para cima, né, de ínfero para super medial, esse, então, a projeção vai ser diferente, né, então, o equipamento aqui, no caso, vai ficar um superior para inferior, ele não é uma oblíqua, na verdade, até um termo errôneo, né, utilizar como oblíqua reversa, né, mais, na verdade, aqui, eu vou utilizar apenas que eu não vou, o quadrante medial, ele vai ficar em contato com o book, né, numa oblíqua, geralmente, o que acontece é que o quadrante medial fique em contato com o book, e aí, na verdade, ele vai estar somente o quadrante medial em contato com o book. Então, aí, apenas a nível de conhecimento, apenas nós temos aí umas fotos em outras angulações, em outras vistas, né, e aí só demonstra como que é realizado o posicionamento, e nós temos aí, então, depois, a próxima incidência que seria a de manobra rotacional. A manobra rotacional, então, nós temos a função, basicamente, ela consiste em realizar a rotação da mama no seu próprio eixo, então, para dissociar alguma estrutura, ou até mesmo dissociar a estrutura da lesão, né, então, podemos fazer esse tipo de enrolamento. Então, como mostra aqui nessa imagem, na minha direita, nós temos aqui dentro da mama, as lesões, e aí, então, quando eu faço esse processo de enrolamento da mama, tanto de lateral para medial, ou medial para lateral, ou superior para inferior, eu consigo dissociar bem essas estruturas. O posicionamento é muito, muito simples, né, então, eu coloco o equipamento em zero graus, vou fazer uma, iniciar o posicionamento como se fosse uma crânio caudal, e aí, então, eu preciso primeiro entender aonde se encontra essa lesão. Ela está mais para medial ou ela está mais para lateral? Ela está mais para superior, outra mais para inferior? Então, primeiro, eu preciso identificar aonde se encontra essa lesão, e aí, eu vou tomar a decisão de fazer uma rolada para lateral ou uma rolada para medial, superior e inferior. Então, aqui no slide demonstra que se eu tenho uma lesão que está na lateral, vou rotacionar ela para medial, e se eu tenho uma lesão que está em medial, vou rotacioná-la para lateral. E aí, então, eu continuo segurando a mama da paciente para não perder essa rotação, e aí sim, finalmente, eu posso aplicar a compressão. Aí, no próximo slide, nos mostra, então, também, esse processo de rotação, porém, de superior ou inferior, então, mais uma vez, recordando, eu preciso saber se a lesão está inferior ou ela está superior. Se ela está inferior, então, eu vou rolar ou rotacionar a mama para cima. Se ela está superior, eu rotaciono ela para baixo. E aí, então, consigo aplicar a compressão. Equipamento também em 45 graus, fazer o posicionamento igual de uma oblíqua. A diferença é que eu vou rotacionar a mama da paciente. Nós temos, então, aí no final, essa imagem, a imagem número, a letra A, desculpa, e mostra uma imagem crânio-caudal que aparentemente tem algum tipo de lesão. E na imagem B, então, nós temos aí a mama já com a rotação e aí, na verdade, só tinha sobreposição de tecido, não era nenhum tipo de lesão. A incidência próxima que nós temos aqui seria a tangencial. O objetivo dessa incidência consiste basicamente em tangenciar os raios na região de interesse onde ela foi identificada ou na lesão onde vai ser estudada e também identificar alguns tipos de calcificações dérmicas ou até mesmo alguma massa palpável. Então, se tem um tipo de calcificação dérmica ou massa palpável, eu consigo realizar esse tipo de estudo de incidência. Aí, então, muitas das vezes a marcação, isso é importante, é obrigatório, tem que ter essa marcação. Às vezes, ela já vem marcada do ultrassom ou não. Às vezes, dentro do setor, eu que tenho que marcar a região. Então, eu visualizo onde que está a possível lesão, marco a lesão, paralelamente ao mamilo e aí, então, realizo a compressão. Pode ser que seja em oblíqua ou pode ser mesmo até em crânio caudal. Posicionamento não muda. A única coisa é que eu vou fazer uma marcação nessa região de interesse. E aí, eu posso estar utilizando um compressor menor, um compressor spot ou um compressor panorâmico, que seria um compressor maior. Então, aí depende do que tem disponível no seu equipamento. e aí tem uma imagem final desse posicionamento e nós temos aí na figura A e B a demonstração de calcificação dérmica. Então, só para vocês terem uma ideia, é assim que fica, que demonstra no final a imagem desse posicionamento. A próxima então seria compressão seletiva ou compressão localizada. A diferenciação, na verdade, ele tem essa função objetiva de diferenciar entre a normalidade, a normalidade verdadeira ou sobreposição de estruturas. Ou, às vezes, se tem realmente algum tipo de lesão. Então, principalmente nas áreas densas, eu consigo observar se é uma simetria focal ou se é uma distorção focal. Análise também de contorno nesses nódulos, a borda dessas lesões. Com uma focalizada, eu consigo ter uma visão muito melhor sobre isso. E aí, então, a primeira coisa que eu tenho que avaliar são identificar a lesão em qual quadrante que ela se encontra. então, eu busco as imagens de rotina e identifico a lesão está mais para superior, está mais para inferior, está medial, lateral, inferomedial, inferolateral, enfim. Primeiro, a gente tem que identificar em qual tipo, em qual quadrante que ela se encontra. Identificando em qual quadrante se encontra, eu preciso ter uma ideia de distância, de quanto ou exatamente onde que eu tenho que comprimir. Um método interessante para poder fazer essa incidência seria utilizar as mãos, os dedos, do mamilo, fazer a medição do mamilo até a região de interesse. Então, por exemplo, ali no número 3, na incidência de crânio caudal, eu tenho no quadrante externo alguma lesão e aí eu gostaria de saber o quanto ou exatamente o ponto onde eu tenho que focar, porque o compressor não é um compressor grande, é um compressor pequeno, então eu tenho que, é como se eu fosse atirar um alvo, então eu tenho que comprimir exatamente no local, no alvo correto. Então, através dos dedos eu consigo fazer a medição do mamilo até a região de interesse, quantos dedos possui, com a minha mão mesmo eu posso fazer a medição. E posteriormente eu vou fazer o mesmo com a mama da paciente, então eu posso ir até a paciente e fazer essa medição, é um método interessante, faço a medição do mamilo até a região de interesse e quantos, né, a mesma medida que tem na radiografia, na mamografia, perdão, eu consigo transpassar isso para a mama da paciente. Claro que quem já está acostumado, né, não tem necessidade de marcar a região, mas quem não está acostumado ainda, talvez utilizar uma canetinha dérmica, né, e fazer um pontinho na região pode ser uma solução bacana aí também. Então, marca a região e aí faz uma compressão nesse local com o compressor spot. Essa imagem, então, ela demonstra numa incidência de rotina, aparentemente teria algum tipo de lesão no quadrante superior e depois que foi feito o spot, na verdade, era apenas sobreposição de tecido, não tinha patologia nenhuma ou uma densidade assimétrica. E depois nós temos aí a incidência também bastante conhecida que é a de magnificação. Essa, então, ela resulta na parte de ampliação da mama, né, que a ampliação ela é dada graças à distância que nós temos aí entre detector e mama. Ou seja, existe um buque que ele é retirado, né, e colocado a plataforma de ampliação, e aí, então, eu consigo entre uma distância maior entre a mama e o receptor de imagem. E também o foco aí que eu vou estar utilizando é o foco fino. Então, como demonstra aqui na imagem direita, tem uma ilustração bem interessante. então, demonstra a mama da paciente já comprimida, né, então, ele demonstra que quanto mais distante do detector, mais ampliação eu consigo ter nessa região. Basicamente, aqui, o que eu quero visualizar, né, quando a gente fala de magnificação é a busca de microcalcificações. Às vezes, tem um módulo, né, que está com algumas microcalcificações, né, então, eu preciso estar buscando o que eu quero encontrar exatamente, avaliar exatamente nessa magnificação dentro das microcalcificações. Primeira delas é a morfologia. Como que elas se encontram? São monomórficas, que seriam essas microcalcificações que tenham o mesmo aspecto, né, que são iguais? Ou elas são pleomórficas, que são microcalcificações com formatos diferentes? Elas até lembram um pouquinho a letra japonesa, né, elas têm formatos bem diferentes. a quantidade dessas microcalcificações, quantas microcalcificações contém e a distribuição delas, ou seja, elas estão mais agrupadas, mais lineares, elas estão mais difusas, mais regionais, como que elas se encontram? Então, eu consigo visualizá-las bem se eu tiver uma incidência de magnificação. Então, eu tenho nessa próxima imagem, nesse próximo slide, a demonstração de várias imagens, né, de mamografia aí, com a incidência de magnificação, com vários tipos de calcificações e microcalcificações. Então, eu tenho calcificações vasculares, calcificações mais grosseiras, as fibroadenomas, que são as famosas típicas pipocas, né, os formatos de bastonetes, ou casca de ovo, ou leite de cálcio. Então, elas podem aparecer na imagem de várias formas. E aí, então, o posicionamento é igualzinho a localizada, né, a diferença é que a gente vai usar uma plataforma de ampliação, o mesmo compressor, que seria um compressor spot, e eu posso estar realizando essa incidência em um crânio, né, o equipamento em zero, ou 45, ou o crânio e perfil, depende do protocolo da instituição, né, então, geralmente, ela é realizada em crânio e oblico ou crânio com perfil. O método de localização também é o mesmo, como já vimos nos slides anteriores, então, primeiro, eu olho na radiografia ou na mamografia de rotina, exatamente onde está localizada essa região das microcalcificações, e aí eu realizo uma medição na mama da paciente, localizo na mama da paciente e aí eu consigo realizar a incidência. Então, nós vemos aí uma imagem da mamografia de rotina e ela ampliada e vemos a diferença, né, como realmente faz a diferença fazer uma incidência de magnificação. E, por último, nós temos aí a manobra de equilante. Essas manobras, então, elas são realizadas em pacientes que têm implante mamário. O implante mamário, ela tem vários, ela tem alguns objetivos, né, então, pode ser colocado de forma estética ou para corrigir algum tipo de anomalia congênita ou até mesmo reparar algum, alguma, algum tipo de problema que teve pós-mastectomia, né, então, às vezes, a paciente faz a mastectomia total, né, radical e aí a paciente necessita de colocar um implante mamário, né. O implante, ele pode ser também colocado tanto subglandular quanto também subpeitoral, sobre o músculo peitoral. Aí, então, o objetivo da manobra é justamente fazer a incidência de forma que eu consiga visualizar somente tecido mamário e não mais o implante, ok? Eu tenho algumas restrições em relação a esse tipo de incidência. Então, próteses que são muito endurecidas, próteses, no caso, das implantes que são abalados, ondulados, áreas regulares, contratura capsular, rupturas, então, tudo isso é avaliado. Então, no total, são de oito imagens, oito exposições. Quatro delas são com implante e quatro delas são sem implante. Então, eu demonstro aqui na imagem da letra A, que é a primeira aqui do nosso slide. Aqui eu tenho uma imagem com implante, então, realizo as imagens em crânio e oblíqua, normal, como se fosse uma incidência de rotina, não muda em nada. Só se eu tentar um pouco a questão da força de compressão, porque nós sabemos exatamente como se encontra as condições desse implante e depois começamos a fazer a manobra, que é basicamente deslocar o implante para fora da região de interesse, ou seja, eu não quero que ele fique dentro do buque. Como que é realizado, então, esse posicionamento? Então, a paciente, ela pode se agachar, você pode pedir para a paciente agachar, e aí, então, você vai fazer meio que um, aparentemente, um processo de massagem para poder deslocar essa prótese para trás. Então, empurramos essa prótese para trás e nessa posição, inclusive, dela um pouco agachada, melhora bastante, consigo tracionar mais tecido e aí, eu seguro o tecido e levo até o buque, até o aparelho e continuo segurando essa região com a palma da mão e aí, eu consigo fazer a exposição. Então, aí não se comprime mais implante e sim faço a compressão do tecido mamário. Então, vocês vão observar que ele vai ficar como se fosse parte da mama da paciente para fora, ou seja, o implante vai ficar para fora do equipamento e aí, somente vamos comprimir o tecido mamário. Aí, tem na incidência de oblíquo, então, não é só na crânio caudal, na oblíqua também, eu posso realizar essa mesma incidência, posicionamento não muda, a única coisa é que vamos também tracionar a mama só o tecido mamário e deslocamos o implante para fora e aí, se inclui a região axilar. Então, é só tomar bastante cuidado nisso também, porque muitas das vezes, na hora de fazer a compressão, conseguimos comprimir a região inferior, o quadrante inferior, e muitas das vezes não inclui muito bem a região da axila e é importante também incluir essa região superior. Nós temos algumas imagens aí que demonstram alguns casos, então, algumas com rupturas, rupturas extracapsulares, então, esses são tipos de imagens que vocês podem encontrar aí no cotidiano de vocês. Outro tipo de imagem, já que a gente estava falando sobre implante, silicone, são o siliconoma, que é um silicone injetável, que também nós realizamos a mamografia para avaliar. E, por último, nós temos essa imagem aí da manobra de equilante e as quatro projeções com implante. então, no total, são oito exposições que nós vamos estar fazendo. E aí, então, finalizo por aqui a minha aula. Eu deixo aqui apenas uma mensagem para vocês nesses tempos que estamos vivendo, nesses tempos de pandemia. Eu coloquei essa imagem de Jesus Cristo porque é uma imagem que para mim representa muito agora, nesses tempos que estamos vivendo. Então, é uma pessoa que considero como um grande exemplo, independente da religião ou fé que você tenha, mas pela história que já conhecemos dele. Então, é uma pessoa que demonstrou nos piores momentos onde ninguém enxergava nada, onde ninguém conseguia ver solução para nada, onde tudo era impossível. Ele conseguiu demonstrar aí a caridade, a empatia, incentivava as pessoas a terem esperança e a lutarem pelos seus objetivos. Então, essa imagem representa muito nesse momento de pandemia. E aí, eu deixo uma frase para vocês no final aqui da minha apresentação que é do Mário Sérgio Cortella. Então, ele diz assim, faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer ainda melhor. Aqui tem algumas referências também de qual foram utilizados durante a apresentação. E aí, e aí, Obrigado. Obrigado. Obrigado por ter ajudado em alguma coisa e ter passado um pouquinho sobre a rotina de quem trabalha, de quem atua dentro da mamografia e a importância dessas incidências adicionais. E se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de ir até o fórum e adicionar suas dúvidas. Obrigada.